oi 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 e aí meus caros da elite clássicos tudo certo com vocês eu sou isso eu tô de volta com the legend of zelda oracle of ages e é estamos aqui na entrada então da caverna da sereia né fizemos fizemos a dungeon é em questão né tanto no presente como no passado e vamos tá saindo aqui é vamos ver o que a gente tem para fazer hoje eu tenho algumas sequências de troca para fazer eu fiquei de fazer algumas nos vídeos anteriores porque eu quis seguir história e eu simplesmente esqueci na verdade então a gente vai estar fazendo essas minigames esses minigames não essas trocas que agora que eu consegui a a a cauda de sereia o link ele pode nadar nessas águas com correnteza mais fundos eu posso mergulhar inclusive eu vou totalmente para o fundo do mar o que é bem legal eu acho que ainda posso usar a espada eu posso só que é isso aí é bom aqui eu já tô voltando para cidade e eu queria vir aqui para poder entregar a vassoura precisou aqui eu não precisava da 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 roupa de sereia eu podia ter usado o gancho mas tudo bem enfim vamos falar com esse velho zoar aqui a como eu sinto falta do cheiro e do som do mar entregue o que ele para ele engraçado porque ele tá do lado do que ele tem uma é o espírito esse instrumento tem um espírito do mar nele esse cheiro esse são é bom você respeitar os mais velhos garotos eu vejo que você está numa aventura bem eu vou dar algo algo velho para vocês essa é a espada do herói um grande herói deu os meus ancestrais é muito tempo atrás aqui a espada quebrada tá quebrada o que tá quebrada bem que ótimo som ok ele me deu uma espada quebrada e essa espada quebrada a gente vai poder consertar ela lá no caverna na caverna do bate que ele vai aí é consertar e transformar ela na espada nobre que aí a espada entre aspas mais forte do jogo eu digo entre aspas porque se você for fazer a o que eu posso dizer a transferência de dados de um jogo para o outro do season para o waze e vice-versa ela já não é tão forte assim mas vamos lá é eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui na no passado eu tenho que ir para o castelo da rainha bi que ela está me chamando para ir até lá e é isso aí olha só sai uma fruta aqui vamos ver um anel eu vou eu pegar isso depois eu vou entrar no castelo lá depois acho que para ir para o para a caverna do pet eu preciso para simetria né cidade de simetria então vamos lá eu andei aqui enquanto eu explicava mas go back oh meu deus a cidade de simetria consigo me teletransportar não para o passado mas para o e aí deixa eu pegar a arpa aí para o presente e aí 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 ok agora sim vamos lá eu consigo ir para o presente até lá extra agora eu não sei se é no passado que o pé de ertal ou se é no presente agora eu não lembro é no passado ele tem que ficar no passado hum vamos usar aqui é e aí e aí e aí e aí e aí e aí É, ir até lá é muito ruim. Mas eu vou ter que ir. É muito importante que a gente faça isso. O que tinha pra cá mesmo? Deixa eu ver. Ah, tá. O que me levava pra... Pra caverna do Pet. É, exatamente. Eu preciso vir pra quê? Pera aí. Eu preciso usar a canção que me levava direto pro presidente. Ok. E vai ter uma pedra bloqueando o caminho, né? Eu acho que eu devia ir um pouquinho mais pra baixo. Ah, tudo bem. Eu tava no ponto certo. É isso aqui, ó. Eu queria subir ali. Não lembro como é que faz pra subir ali. Provavelmente viajando no tempo, né? Mas por enquanto não. Pera aí. Ali tá a fonte da fada, né? Que... Da grande fada que... Me deu aí o upgrade de bombas. Aí eu posso cardar mais bombas. Isso. Maple. Olha só. Vamos ver o que ela tem pra mim. Isso eu consegui pegar, né? Tá. Ela largou uma poção. E eu fiquei do lado da poção. Ótimo. Eu já vou carregar uma poção pra mim. Peguei. Agora a poção. É o seguinte. Ela fica aqui no meu inventário, tá vendo? E ela vai encher toda a minha vida, toda vez que eu morrer. Então ela me ressuscita. O que é muito bom. Tá, eu devo fazer o quê? Atravessar esse lag aqui, né? Mas não era no passado que eu tinha que ir. Agora eu não tô me lembrando muito bem. Vamos andando aqui. Vamos ver o que eu descubra aqui. Vamos usar a harpa. A harpa sagrada. Eu vou acelerar aqui. Porque é muito devagar. Ok. Eu só dei um toque aqui. O negócio pulou. É, esse acelerômetro aqui do Game Boy é muito alto. Vai muito rápido. Agora eu tenho que subir as montanhas aqui, né? As vinhas nas montanhas. Eita. Deixa eu desequipar qualquer tipo de anel que aumente o meu ataque. Porque, né? Vamos equipar esse que aumenta a minha defesa. Se eu for atingido, ó. Não arranca muita vida. Eu vou fazer a espada. Eu vou falar com ele pra gente consertar a espada. Já faz um tempo que eu não vejo você. Tá, ele vai fazer a cerimônia. Quero reparar a espada quebrada. Vamos tentar. É o mesmo minigame lá que eu fiz antes pra restaurar a fruta, a castanha, a tuní, lá. Pra... Fazer voltar a cidade de Sumetria. Vai ter que falar com ele. Ok. Vamos lá. Vou ter que derrotar todos os caras jogando eles nos buraquinhos. Só que eu não posso deixar o... O carrinho bater. Ufa! Eu pisei a tempo. O carrinho bater ali na espada. E respawnou ali o bichinho. Oh-oh! Eu tenho que jogar os quatro de uma vez nessa versão. Tá. É um pouco mais difícil, hein? Se eu não jogar os quatro de uma vez, eles respawnam. Aí, boa. Aham! Minha cerimônia teve sucesso. Você é talentoso. Ok. Aqui está sua espada quebrada no... Novinha e folha. Como sempre, eu sou perfeito. Aqui está. A espada sagrada nobre e a espada sagrada. Ok. Traga qualquer coisa que precisar ser consertada. Eu vou preparar minha armadilha. Quero dizer, se ele vai, né? É, sei. Espada de level 2. Ela é mais forte. Causa mais dano. E ela quebra potes. Yes! Agora eu não preciso mais ficar levantando eles. Ok. Maravilhas. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu... Tem um bloquinho aqui que eu não fui. Não sei exatamente. O que que tem ali. Talos Peaks. Se eu descer por aqui. Olha só. Ela está disparando lasers. Com o coração cheio. Ok. Esse Talos Peaks é... Eu tenho que ir, tipo, pro... Pro passado, né? Pra ir aí depois pro presente. Eu vou voltar quando eu conseguir a terceira música. A terceira música de Viagem no Tempo. Existe uma terceira. E ela vai facilitar bastante aí a minha ida e volta pelo mapa. Eu vou poder ir nesses locais mais tranquilamente. Agora vamos ir pro castelo da Rainha Ambi. Ela quer que a gente vá pra lá. Deixa eu só buscar aqui as minhas sementes. E aí... E é isso aí. Acho que é pra cá o castelo dela. Exatamente Ei, olha o Ralf Link, não me assuste Ah, você ouviu que os guardas do palácio Saíram e vieram salvar Nairu Se alguém for salvar ela Tem que ser eu Eu não vou deixar você me derrotar Vou fazer isso Mas não é bom entrar pela porta da frente Já sei Deve ter uma entrada oculta no palácio No jardim do palácio Eu vou me esgueirar por lá O que? Por que eu sempre sei Das passagens secretas Na primeira viagem aqui? Deixa pra lá Eu tô indo, Nairu, ele tá escondendo alguma coisa Ele sabe de informações demais Sobre o castelo Sobre a Hayang É Pois é Existe uma passagem aqui Eles não vão deixar eu passar Entrar no castelo Um negócio assim E esses guardinhas vão me ver Eu não posso deixar eles me ver É tipo um Como eu posso dizer Um Momento Metal Gear aqui E eu tenho que pisar nesses botões Pra ir mexendo Nas Nas Estátulos da Rainha ali Eu tenho que aproveitar esse momento Que eu Sou permitido entrar no castelo Pelo porta da frente Pra eu deixar aberto ali Uma entrada pra eu vir por baixo Porque eu vou precisar entrar nesse castelo futuramente Eu não vou conseguir entrar Se eu não tiver com isso aberto Bom, faz parte da história fazer isso Então não tem problema Vamos lá Não deixa eles verem você Eu sou um agente secreto Solid Link Olha Aqui eu acho que aqui é o Teletransporte Não tenho certeza Deve ter Vai faltar mais um Ah, ele vai me ver Mas eu consegui Apertei ali o botão Se ele me ver O máximo que vai acontecer Ele me expulsar daqui Caraca, ele não me viu Ah, ok Tá, vamos entrar Ih, ele não deixou entrar Você não pode entrar sem permissão Ué Mas a Rainha Ambino Tinha me convocado? Tudo bem Tá havendo alguma coisa estranha Então vamos Ó, usar a passagem Que eu acabei de descobrir Era óbvio que era pra usar isso E com a minha recém-habilidade Mergulhando Eu posso pegar uma passagem por baixo Cuidado com as armadilhas Eu acho que eu posso subir por aqui Aham Eu estou dentro do palácio Eu tenho que tomar cuidado com Com os guardinhas Se eles me verem Eles vão me colocar pra fora Eu não sei pra onde eu tinha que ir Não sei se é pra direita Fui visto Ah Ih, eles estão tentando me pegar Sai Ok Tá, eu vou bater neles Se você bater o suficiente neles Eles vão embora Ok Pegar nela Quero pegar todos os tesouros Ele sai pulando Engraçado Ah, tá Aqui não dá pra fazer nada Deixa eu pegar Deixa eu pegar as sementes de pegasus O que que a gente vai mais rápido Yeah É Nem me viu Tá, aqui também não dá pra passar O caminho que me sobrou foi esse daqui E ali em cima Deixa eu ver o que tem aqui Ah, um local onde eu posso recuperar minhas vidas Sementes Sementes e algumas coisas Ó É isso aí É tipo um jardim Bem bacana Sei lá A inteligência artificial deles não é muito esperta só Ele não consegue me pegar Porque ele ficou preso ali Ele não consegue dar a volta Ah, não que isso se importe Porque stealth não é o foco do jogo, né Ah, Nairu Link Eu estou Como é que eu posso dizer Surpresa que você tenha chegado assim tão longe Espere Você vai levantar sua espada contra mim? Se você quiser machucar Nairu Então vai em frente É A Verã, ela tá no corpo da Nairu, né E eu não posso machucar Nairu Se eu machucar ela Com a espada, né Ela vai Como é que eu posso dizer Eu que vou levar dano É estranho Mas eu não posso bater na Nairu Mas você se lembra de uma coisa muito interessante Que aconteceu lá no começo do jogo Que a Rainha Ambi Tava querendo As sementes misteriosas A pedido na Nairu A Nairu disse que não gostava dessas sementes E é essas sementes que a gente vai usar nela Ela não gosta dessas sementes Por algum motivo Não causa dano nela E Você pode atirar nela Pra Exorcizar a verã da Nairu Nada mal Mas enquanto eu estiver no corpo da Nairu Você não pode me machucar O que significa que eu sou invencível Tá, ela deu a dica Use o gancho Troca de lugar com a verã Ela vai sair do corpo Oh, oh Calma E aí a gente repete o processo Droga Eu não consigo cancelar o tiro Aí, belo tiro Aliás, deixa eu ver O que que eu tô equipando aqui Deixa eu equipar o Anel do Poder aqui Da Força Pra eu causar mais dano Mas aí eu levo mais dano Oh, para quieta Meu Deus Ok Nada mal Nada mal mesmo Apenas espere pra Da próxima vez Mas que bagunça é essa Ah, Link Onde estamos? Você realmente é Nairu? Você parece tão diferente Você parece legal Ahaha A rainha chegou Numa hora impecável Agora ela possui a rainha Ha O corpo de uma rainha Cabe muito bem Você sabe o que que eu vou fazer agora? Deixa eu te dizer Conheça aqueles que foram petrificados Eu irei pegar todos eles Nairu Realmente é você, Nairu? Ralph Me desculpe fazer você se preocupar tanto Eu estou bem agora Vamos retornar para o nosso próprio Tempo A nossa própria era O que você está fazendo? Peguem eles agora Eu não sei porque ela falou algo sobre petrificados Mas é porque a Verã pode estar petrificando as pessoas No presente Fazendo coisas do passado Obrigado, Link Você me privou Em segurança Da as garras de Verã Agora todas as coisas estranhas que aconteceram na Terra Voltaram ao normal Vai mesmo? Oh, aparentemente sim Quem estava petrificado não está mais Os macaquinhos voltaram Mas, Link Verã ainda estava passado, né? Se ela estiver Então ela ainda pode criar uma era de escuridão Que vai continuar no presente Desculpa, Link Era eu que estava correndo por aí Enquanto você fazia o trabalho duro, né? Mas, saiba disso Será eu que vai impedir Verã? Eu não vou deixar o povo do passado Sofrer nas mãos dela Esqueci tudo sobre Verã Agora será tolice Se fizermos isso Ela virá até Nairu novamente Ralf, é como você disse Eu vou ajudar com o pouco que eu posso Link, você tem a Arpa das Eras Eu quero que você fique com ela agora Eu tenho certeza que isso vai continuar a ajudá-lo Agora deixa eu te ensinar A última canção Que vai destrancar o verdadeiro poder da Arpa das Eras Você aprendeu a canção do tempo Toca para ir direto para o passado Ou presente A qualquer momento Ok Link, seu idiota Seu tolo, né? Opa, quem é você? Como adivinhamos? Salvar Nairu Foi em vão Foi em vão A era de Ambi Está preenchida com os soros da tristeza Verã estendeu O alcance Do reino sombrio Dando para a gente o que queria Os gritos Os ecos dos gritos da tristeza Espalhando escuridão Espalhando escuridão Ah, estreita O que foi isso? Eu não consigo aguentar mais isso, Link Eu vou voltar para a era de Ambi Primeiro Talvez o destino vai nos trazer de volta juntos Tchau Há pouco mais que eu possa fazer Então eu vou retornar para casa agora Passe quando você quiser Passe lá quando você quiser O que está acontecendo? O que significa Se eles estão por trás das ações de Verã? Link, a próxima essência Isso é estranha Uma essência está ecoando de dentro de um peixe Ok Apareceu um personagem aqui Esse personagem que apareceu aqui É que está por trás dos planos malignos da Verã Na verdade é o verdadeiro Orquestrador de tudo Eventualmente vocês vão saber quem é Algumas pessoas já sabem Mas é Mas é Ih, que era seu, bebê Ele virou um nerd Com arelinhas do Mickey Nossa, ficou feio Tem algumas versões dele que vai ficar melhor Long que cresceu Se você conseguir pegar com ele Você vai falar com ele Eu sou chamado de Long Ops Eu falei com estranho Que coisa não O tempo O tempo passou muito rápido Com toda essa ida e volta do tempo O que é que é Ok É Deixa eu ver Deixa eu ver aqui uma coisa Anéis Aparece Eu tenho três anéis para Anel do arremesso Aumenta o arremesso Ok O alcance Anel do vermelho sagrado Não recebe dano De pedras pequenas Ok Gold look ring Anel da sorte de ouro Metade de dano De Quedas Ok Não é nada que eu queira Assim Tals Bom, o que eu posso estar fazendo? Deixa eu dar uma passada na loja Acho que Não tem nada Que eu comprar esses corações Aqui Porque eu Sim Só porque eu quero Procurar a minha vida E o meu objetivo É procurar esse tal peixe Ele tá no mar Obviamente Temos a cauda da sereia E podemos ir profundo Não é procurar esse Peixe Mas isso a gente vai procurar No próximo vídeo Olha só Tem macaquinho de lá Eita Eu vou me tornar uma princesa Ah vai E agora eu posso ir Para alguns locais Que antes eu não podia E Não sei se eu posso falar com o Tingo Acho que o Tingo Não tem nada Para mim Por enquanto Eu não sei Para onde eu devo ir Agora A não ser Seguir a história Tem alguma coisa opcional Que eu preciso fazer Para que eu não estou lembrado A Nairu voltou para a casa dela Eu posso visitar ela sempre que eu quiser Mas isso não importa agora Ah Eu estou tentando lembrar Algum local onde eu posso Ir Sinceramente Me falha a memória agora O que eu tenho que fazer Eu não sei ir para o objetivo Bom A gente vai indo então Vamos ver o que acontece Se eu lembrar de alguma coisa A gente Vai para lá Agora eu posso nadar E Ir tranquilo É Eu tenho a harpa Posso ir para o passado Presente Ah é verdade Eita Vamos ir para a ilha crescente A ilha dos Tokai Porque tem uma coisa interessante aqui É Um dos meus escudos sumiu Lembra Quando eu vim parar aqui Deixa eu mergulhar no fundo do mar Eu acho que eu Eu quero ir para o presente Ou para o passado Alguma coisa assim Deixa eu ver Agora eu posso usar a terceira música E eu posso viajar né Para o passado Ou para o presente Sem restrições Né Não precisa de portal Nem nada Ou estar em uma era específica Porque isso é muito bom né Aquela caverninha ali Eu quero entrar naquela caverninha ali Deixa eu ver como é que faz Para eu chegar até lá Vamos ver aqui por baixo Eventualmente eu vou encontrar a entrada Aqui ó Ok beleza Agora é só subir E um dos Tokaios que ele levou o meu escudo Ele tá com ele aqui ó Só que o escudo tá diferente Eu encontrei essa madeira Boiando no mar É estranho Eu estive esperando aqui por muito tempo Mas o dono não voltou a pegá-lo Eu acho que você pode ficar com ele Eu estive polindo ele por muitos anos Então é muito brilhante Você conseguiu o escudo de ferro Se você encontrar aquele que deixou cair Não esqueça de mencioná-lo É Dimensionar ele pra mim Não precisa de agradecimento É Esse escudo Ele Era aquele escudo de madeira Que foi roubar de mim lá Quando eu cheguei nessa ilha pela primeira vez E ele virou um escudo De nível 2 Ele reflete bolinhas de fogo O que o de madeira não conseguia O que é bem legal Bom, então é isso É Vou dar uma passada aqui pela ilha Ou talvez não Talvez eu deva parar por aqui Em algum local próximo Vamos continuar explorando essa área aqui Ah, o navio pirata ali Ele tá jangadinho Aí tem essas coisinhas se mexendo aqui Não encosta nisso Isso é veneno Se você encostar Se você encostar Você leva dano Eu não sei se eu consegui chegar até ali Tem um Zoro aqui Lembra dos Zoros? Do Carina? Eles estão aqui Bom Ah, pegar a harpa Vamos tocar aqui uma música Quando a gente vai pro presente Existe uma certa mudança na geografia De algumas áreas Algumas ilhas vão mais pra direita Vão mais pra esquerda Aqui, ó No caso Mudou um pouquinho Eu queria chegar ali do outro lado Eu acho que eu não consigo Não é Não nesse caso Eu vou falar com aquele Zoro ali Pra ver se eu consigo alguma dica Os mar... Eles por aqui Ai, vão engoler Todos aqueles que se aventurarem Por eles Esse é o mar da tempestade Eu não posso permitir que uma criança Como você passe Ok Eu acho que eu não tenho muito Que passar por aqui Deixa eu ver Opa, parece que tem Alguma coisinha aqui Vamos usar a harpa E ver o que acontece Ok Ok, eu caí aqui E se eu mergulhar aqui Hum... Eu não sei Não parece que mudou muita coisa Tem uma caverna ali, olha E uma cabaninha Tem que ter uma pessoa Minha família esteve pescando nessa ilha Desde... Desde a era do meu avô Aí ele está... Se movendo para o oeste Ah, ok Isso aqui é uma dica interessante Opa, toquei a harpa sem querer Essa é o que eu tava... É o que eu tava falando Se eu tocar a harpa Em algum lugar Eu vou me deslocar na... De um jeito Que eu vou conseguir passar ali pra esquerda Então, se eu tocar aqui Vamos ver o que acontece Olha só Eu já consegui atravessar o que antes eu não conseguia E eu posso até entrar nessa caverna, inclusive Ah, olha só Tem um... Um negócio para usar o switchhook Mas não alcança É... Percebeu que ele é level 1? A gente vai poder fazer upgrade nele também No level 2 Que vai mais longe Tá, vamos subir Vamos ver quem é que tá aqui Será o avô dessa menina? Eu comecei minha vida como pescador nessa ilha Mas agora... A ilha está boiando no horizonte, né? Na era dos meus netos Essa ilha vai ser mais longe para o oeste Como é que uma ilha pode mudar assim, né? Tipo, poe... É estranho Eu sei que essas diferenças acontecem Por causa do mar, né? Da erosão do sol e tal Mas assim, então pouco tempo Ah, fazer o que? Não preciso reclamar tanto assim Porque são 400 anos, né? Mais ou menos de... De viagem no tempo Acho que é mais ou menos isso aí O Chrono Trigger fez escola, hein? Ok Usei aqui, ó Tá vendo? Esse aqui tá um pouco mais pra lá também Tinha uma passagem que antes não estava aqui Eu quero chegar ali do outro lado Essa... Ida e volta, né? No passado e presente Usando a... Usando... Como que eu posso dizer? Mergulhando e indo para a superfície Tá fazendo com que eu consiga atravessar o mar venenoso Que eu não consigo encostar nessas coisas aí Se mexendo aí É Seja lá o que for isso Passado Se eu mergulhar Ok É bom a gente tá dando uma olhada Pra ver se tem caverninhas e tudo mais Olha só Eu consegui chegar aqui desse lado Vamos ver Se tem alguma coisa interessante aqui Olha só Eu consigo ir por baixo Hum Eu não consegui subir Tem alguma coisa no teto aqui Pera aí Vamos subir por aqui Tá Vamos usar o... É, veneno Na superfície Por isso que eu não consegui subir Então vamos Avançar no tempo E ir pro presente Ah Não é bom, né? É isso Se eu mudar aqui Nesse ponto Ó Aí sim Não, 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 não Ah, sem querer Vou acelerar aqui Olha só onde eu fui parar Tá, é só pegar o brilhinho aqui de novo Aí eu volto pra cá Aqui deixa eu mergulhar Quero ver algumas coisinhas Olha, aqui Aqui tá mais livre, hein Aqui eu não conseguia subir Descer e tal Hum Celhar Acho que eu não avancei muito não Ah Tá aquela joia ali Eu posso ir pra Vila 2 Horas agora Cheguei Yeah Vila 2 Horas Bem-vindo, jovem sereia Essa é a Vila 2 Horas Eu não sou Mas sereia Um tritão no caso do Link, né? Aqui tem uma árvore de teletransporte Deixa eu só Aqui, ó Eu bater nela aqui Aí a gente para por aqui Ok, já peguei o teletransporte E a Vila 2 Horas está sofrendo O peixe que eu quero entrar, né? Tá aqui É a entrada É o Lorde Jabu-Jabu Quem conhece ele do Ocarina do Tempo? Ele tá aqui E a gente vai precisar entrar nele Pra fazer a próxima dungeon É, a próxima dungeon vai ser dentro dele Quem diria Uma dungeon de volta dentro do Lorde Jabu-Jabu Bom, e aqui estamos Tem uma caverninha ali Tem um monte de coisa pra gente estar fazendo aqui Ih, aqui é a floresta das fadas maluquinhas Que Prenderam a gente Nossa Ok, vamos abrir aqui Eu vou salvar o jogo aqui dentro Eu acho que o link ele volta daqui Quando eu carregar o C Eu posso usar save state também Hum, eu não consigo abrir É, levantar essas coisas Eu vou precisar de Uma coisa pra poder É, mexer com isso aqui depois Então, pessoal Vou parando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Próximo sábado, então Eu vou estar de volta aí Com Zelda Uracos of Ages E vamos estar entrando na próxima dungeon É Jabu-Jabu É Vai ser a dungeon mais difícil Uma das mais difíceis na minha opinião E é isso aí Vamos lá Vamos que vamos, né É isso aí, pessoal Muito obrigado por tudo O meu canal O link do meu canal tá aí na descrição Tô postando uma série nova lá Wild Jarmes 3 É um RPG E é isso aí, galera Eu espero que vocês gostem Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Até mais, tchau, tchau Fui